Olá galera, aqui é o Betão da Checa País e Filhos, então galera, uma vez por ano eu venho adubar com calcário do Lumite, isso aí todo no meio do ano eu venho e faço isso, aí eu limpo todos os canteirinhos, já fiz, é bastante, não é pouco não, aí eu faço assim, sabe, todo ano eu faço isso aqui com calcário como é para a gente mesmo, então eu não faço coisa da terra para ver como é que a terra está não, então eu abro uma beiradinha assim, é que eu estou com uns repulho plantado aqui, não dá para me impor, geralmente eu ponho bem na beiradinha, aí eu pego e ponho cinco colherzinhas para um lugar desse aqui, olha cinco colherzinhas aqui de calcário aqui é o bastante, então fica o ano todo assim, entendeu, é isso aí, estou fazendo em todos, em todas as plantas que eu tenho aqui, estou fazendo isso, beleza galera, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo, é nóis, valeu Tchau